Seja bem-vindo, Laércio! Cadê o Laércio? Laércio? Uh! Ô, Laércio! Tô aqui, meu amigo! Olha aí! Você me surpreendeu hoje! Olha, eu trouxe recebidos pra você! Recebidos? É, do bairro Buenos Aires, mandaram pra você aqui. Dos três andares, né? Três andares. É, o Marcelo Magão. Ei, Marcelo! E também a Dona Rita. Por favor. Marcelo Mago, né? Marcelo Mago. E a Dona Rita. A Dona Rita é a que perdeu toda a riqueza dela no jogo de biriba, na irmão do Lion. Foi, foi? Foi. Olha aqui. Madurinha. Rapaz, isso é maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Seriguela. Cadê? Cadê onde eu posso mostrar? Marcelo Mago. Essa daqui do Laércio, que tá sempre perto de mim, essa câmera. Olha aí. Olha aí. Essa aqui. Eu tô aqui segurando o nosso tablet com as... Marcelo Mago. Você gosta de comer Seriguela como? Pra mim é o melhor refresco que tem o de Seriguela. Seriguela. Aí eu pergunto pra você que tá acompanhando a gente. Qual é que você prefere? A Madurinha. Olha aqui a Madurinha. Fazer refresco e tudo mais. Maravilha. Ou aquela de vez. Com sal. Com sal. E a verde que não tem nem caroça ainda, que ele come com caroça e tudo. É uma tentação. A verde não dá pra mim. A verde... Ah, eu gosto. O Mardoni gosta da verde, né? A pimenta do reino e sal. O Mardoni gosta da verde. Olha aí. É por causa da... Cana. Fubuia. Porque o Marcelo tá distribuindo pros fubuientos lá dos três andares. Essa aqui é a padrão ouro. Olha, essa aqui é de vez. Isso aqui você coloca um sal de leve, pra não aumentar muito a pressão. Aham. E manda brasa. Cara, isso aqui é maravilhoso. Comi muito Seriguela da casa do Laca, ali onde é da tua frente, né? Da casa da Fátio Zaraúzio, da Firmino Pires. Deve estar assistindo a gente agora. Lá, eu... Ô, Laca, aquele abraço pra você, tá bom, Laca? Grande abraço. Eu vou... Eu preciso entregar isso pra alguém, mas tem que ser uma opção de confiança, né? Ah, é só se for pra maguinha. Pra maguinha ali, ó. A Daniela Leite tá vindo de barra segurar essas... A Dani. Mas tem que trocar por petas S e Fs. Opa, caiu. Segura aqui. Ninguém pisou. Ninguém tá limpo. Tá limpinho. Só pisa gente conhecida aqui. Só gente do... Segura aí, Láio. Faz aqui. Olha aí. Maravilhas! E tu que com água na boca. Você sabe que nas primeiras chuvas, tanto Seriguela como Goiaba, elas criam bicho? E é? É. Você tem que aproveitar logo a Seriguela agora. Agora, geralmente, a Seriguela, pra ficar madura, se tira ela de vez e abafa, né? O velho abafa, como antigamente, como abafava a banana e tudo mais. Um carbureto ou não? Só bota... Não, só mesmo. Não ocorre escudo, dentro de um ponte, alguma cor assim. Mas elas criam um bichinho, um parasitazinho dentro dela depois da chuva. Tanto Goiaba como Seriguela. Por isso tem que aproveitar logo. Informações do campo com o nosso Laércio Andrade, no nosso CV Comunidade. É a comunidade, inclusive o conhecimento comunitário rural de Laércio Andrade. Mande logo um abraço pro Augusto. Augusto, você tá onde, Augusto? Augusto! Em Timon, no Maranhão. Obrigado, Augusto. Mandando mensagens pra 99910066. É o povo participando com a gente do CV Comunidade e do nosso Jornal do Piauí. Muito bom. Timon tá crescendo aí a passos largos. É impressionante. A gente vai lá, era cidade pequenininha, só era a Rua Sem, a Leite Uba. Hoje não. Timon tá uma coisa, assim, absurda de grande. Um abraço pra todos os timonenses. Uma cidade que eu adoro. Muito bem. Vamos falar agora a respeito da ida que você foi lá, né? Você foi até o Parque Brasil 2 e foi conhecer lá o seu Raimundo. Olha, seu Raimundo Soares tem 45 anos, uma pessoa trabalhadora, sustentava ele, a esposa dele, construiu a casa dele, né? Enfim, tinha toda a força do mundo. E ainda jovem, ele, por ironia do destino, sofreu aí um acidente de moto, ele, a esposa dele, e ele teve mais sequelas. Ele hoje vive numa cadeira de rodas, com pinos na perna, e ele precisa da nossa ajuda. Então, vamos ver então essa história do seu Raimundo e tentar ajudar esse cidadão que tanto trabalhou, que tanto soou pra sustentar independentemente, mas agora precisa da gente através do CV Comunidade. Vamos então acompanhar essa história. Olha, aqui é a Rua Pau d'Arco, né? Acessibilidade zero por aqui. Terrível. Inclusive, foi por conta dessa rua que aconteceu o acidente com o dono dessa casa. Estou aqui na Rua Pau d'Arco, no Parque Brasil 2. E vamos conversar então aqui com o seu Raimundo, com a esposa dele e os vizinhos que estão sensibilizando com a história dele, tá bom? Olá, seu Raimundo! Tudo bem, igual o senhor? Oi, né? Que Deus quer. Ei, rapaz, o senhor trabalhava como serviço gerais. Serviço gerais, é. Aí, de repente, ficou sem nada. Fiquei sem nada. Meu Deus do céu, o ganha-pão que o senhor ia ter na diária e não acabou-se. Acabou-se. E como é que ficou pra pagar água, luz, comer, se locomover? Aí é que tá um problema grande. Porque eu não tenho condição de manter a minha casa, né? Tá devendo quitanda? Tô devendo. Ixi, Maria. E a cesta básica? A cesta básica é 450 reais. Uma cesta básica? Uma cesta básica. Nossa, dessa quantia. É grande, pelo menos, a cesta? Rapaz, vem só... O que desce mais é só o arroz, só é 20 quilos, né? Mas aí, as outras coisas não chegam até tirar o mês. E aí, que horas que o senhor fica mais aperreado? Na hora que vai dormir? Quando olha pra casa não tem nada o que comer? Meu Deus, o que eu falei da minha vida? É em todos os pontos, irmão. Até pra banhar, pra fazer o número 2, é difícil. Porque é só essa mulher, só moro eu, mas ela. E aí do nosso coro, vamos pedir socorro ao povo, né? As panelas tão vazias? Tem um pouquinho de arroz ali ainda pra fazer ainda. Só o arroz? Não, o arroz. A mistura, outras coisas não tem. E talão de água e luz, atrasaram? Tem. Tem talão de luz. Só um? Um talão tá atrasado, tá pra chegar o outro e o talão de água também tem mais de oito talão de água. Quanto? Mais de oito. Mais de oito? É, haviam arrancar até os canos, não arrancaram o que a gente não deixou. Eles queriam arrancar os canos. Rapaz, eu tô vendo aqui que o negócio tá limpo, 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 né? Nossa senhora, uma frutinha aqui, porque tem no quintal, na época de caju, né? Mas enfim. Ele toma remédio? Tem que comprar remédio pra ele? É, por causa da dor. Por causa da dor, né? Por causa da dor, né? Remédio de dor, né? E vamos ver o que tem na sua geladeira? Pode ser, para abrir? Olha, um casal e não tem nada. Cheirozinho verde ali, duas parinhas de feiro verde. Um gerimum que já tá murchando. O gerimum tem que usar logo o gerimum. É não? Nossa senhora, vamos ficar com o pedido do pessoal de casa? Uma pessoa sempre acostumada a trabalhar, fez sua casinha, construiu sua casa e tá nessa complicação toda nesse momento. Eu peço o apelo aí, os anjos do bem, né? Que possam me ajudar aí nessa condição aí que eu tô passando. Tô ajudando, se for ajudar, é um homem trabalhador que vende dos seus bicos de ceasa, de venda de fruta. E a minha luta é essa e tô nessa condição. O gás, a senhora sustenta ele todo dia pra ver quando é que acaba, né? É. Porque quando chega perto, eu fico agoniada. Porque eu tenho que comprar só quando eu recebo bolsa-família. Meu Deus do céu, você tem que se virar nos 20, nos 30, nos 40 com esse bolsa-família, né? Vamos ajudar esse cidadão que precisa muito, mas muito da nossa ajuda. CV Comunidade. Aí, rapaz, isso é uma... Ele faz esse apelo, né? Sabe que existe uma rede de pessoas de solidariedade que podem ajudar. E aí, claro, a gente faz aqui o papel de contar essa história e apostar na solidariedade, na compreensão das pessoas que assistem o nosso Jornal do Piauí, em especial o nosso CV Comunidade, Leandro. E graças a Deus, muitas pessoas ajudam, né? Amanhã a gente vai fazer uma matéria de retorno de alguns locais que eu fui, pra gente ver qual é a sensação das pessoas quando recebem ajuda. Graças a Deus, deixa o coração da gente aliviado. E a mesma coisa vai acontecer com a história do seu Raimundo, porque você vai ajudar com qualquer quantia, porque você mandando 5, 10, 20, a quantia que você puder, tá bom? Vai ser bem-vindo aí pra essa família com 8 talões atrasados, tudo cortado, sem dinheiro pra comer, sem dinheiro pra comprar remédio, pra passar as dores aí do seu Raimundo. É uma situação muito complicada. Se coloque no local dele, põe a mão no coração e mande o Pix para o nome dele, que é Raimundo Soares Oliveira Lima Filho. O telefone, pra falar com ele, ou então pra mandar o Pix, é 869-9478-7174. Se quiser mais informação, escrever direitinho o Pix, essa matéria já está postada no meu Instagram, Laércio P. Andrade. Vai lá me segue, que tem todas as matérias do CV Comunidade, tá bom? Vamos ajudar que é preciso. E precisou da gente? Aí você manda a mensagem pra mim, pro meu WhatsApp, que é o 994-88-6404. Quero pedir desculpa pra uma amiga minha que ligou lá de Parnaíba ontem, pra gente fazer uma matéria lá do CV Comunidade, mas por enquanto CV Comunidade não tem condição ainda de chegar em outras cidades, não é isso? Porque eu faço várias matérias num dia só, então aqui por Teresina, Timon, aqui no interior, zona rural de Teresina, a gente ainda quebra o galho e que faz a maior força pra gente ir até onde está você, tá bom? Mas o interesse, a vontade, é de onde a gente é chamado, em Zé de Freitas, em Barras, em Campo Maior, em Altos, em Parnaíba, em vários locais que acreditam no CV Comunidade. E dá resultado mesmo.